Se você vai passar o dia triste, chorando, para tudo, pega seu celular ou seu notebook ou computador e senta aí. Me acompanhe um pouco, deixe a gente conversar um pouco. Me diga o que acontece que você não tá bem. Me diga o que te faz se sentir triste. Me diga o que anda acontecendo na sua vida. Pode contar, deixe aqui nos comentários. A intenção desse vídeo é ajudar todos vocês que precisam do afeto, que precisam do amor e estejam passando por momentos difíceis. O que aconteceu? Me diz. O que não deixa você recomeçar a sua vida? O que te prende aí dentro desse mundinho que você tá tornando seu? O que te deixa insegura? O que te deixa com medo? E por que você tá agindo desse jeito? Por que você acha que a vida é o fim? Que amanhã é o fim? Que nada pode ter um recomeço? Me conta. Me deixa te ajudar. Me deixa segurar a sua mão e me deixa... Me deixa... A pá das coisas que tá acontecendo. Me conta tudo. Eu posso tentar te ajudar. Me deixa... Tchau, tchau.